Gostaria de parabenizar nesse momento a gestão atual, nosso prefeito Claudinei, nossa vice Angelita, que também é uma secretária de obras e responsável também aqui pelo departamento de DAE, juntamente com o nosso diretor Marcos. Que esse momento da inauguração seja mais uma alegria para o nosso município, onde a gente tem certeza que esse laboratório trará qualidade de vida para a nossa cidade sim, pois é aqui que teremos os estudos para melhorar a água para os nossos munícipes autogarcenses. E dizer assim a todos vocês, que é o primeiro compromisso, com certeza, já de grande sucesso realizado aqui no departamento de água. E nossa gestão há de trazer novos canteiros de obras aqui para melhorar sim o nosso município.